As cenas são as coisas mais legais da automação residencial porque é um conjunto de ações que acontecem com apenas um comando e criar cenas personalizadas vai deixar a sua automação muito mais profissional e é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Indiezer Aqui a gente fala sobre Arduino, SP32 e vários conteúdos de automação residencial e mais especificamente no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar cenas personalizadas no aplicativo feito no App Inventor As cenas, como eu falei, são um conjunto de ações que acontecem com um único comando Então, por exemplo, você aperta um único botão e ele desliga a luz da sala, da cozinha, desliga a tomada com apenas um comando, como eu falei E tem já um vídeo aqui no canal onde eu te mostro como você faz as suas primeiras cenas utilizando ali a sua automação residencial Eu vou deixar aqui no card Porém, neste vídeo eu mostro a gente fazendo no código ali da SP32 E fica uma coisa assim um pouco mais engessada, né? Porque a cena ela fica pronta ali e não tem como você mudar porque fez no código Você teria que novamente reprogramar a sua placa Porém, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente cria uma cena personalizada no aplicativo O que fica muito mais prático, né? Você só define ali a forma como você quer que funcione a sua cena e ela vai ser executada Mas antes de eu passar para o conteúdo aqui e eu te mostrar como fazer tudo isso Já deixa o seu like aqui que ajuda demais o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante E assim ele mostra para mais pessoas Também verifica a sua inscrição aqui no canal E caso você não seja inscrito ainda, se inscreva e dá uma força para o nosso trabalho, beleza? Então, já dando início aqui ao nosso... ao conteúdo do nosso vídeo Vou abrir aqui a tela do PC e te mostrar no App Inventor como que vai funcionar para a gente criar a nossa cena personalizada Então, eu estou aqui no App Inventor com o nosso aplicativo Então, aqui eu coloquei quatro botões, né? A gente está utilizando a SP32 Eu coloquei quatro botões simulando, né? Lâmpada da sala, lâmpada da cozinha, quarto e a tomada E aqui vai funcionar normalmente como a gente sempre faz lá nos nossos projetos, né? Quando clica, manda um comando ali no IP e tudo mais Caso você não saiba como fazer o seu primeiro app e tudo mais Se você está vindo aqui pela primeira vez Eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo que eu mostro como você cria a sua primeira automação com a SP32, tá? Mas beleza, essa parte aqui é tranquila E o que eu fiz aqui abaixo? Eu criei mais um botão chamado cena personalizada Eu coloquei tudo na mesma tela para ficar mais fácil, tá? Mas poderia criar uma outra tela à parte só para definir as cenas Mas eu criei aqui tudo na mesma tela para ficar mais fácil o entendimento e a visualização Então, voltando, eu criei esse botão chamado cena personalizada Que ele que vai ser o nosso botão Que quando a gente clicar vai executar a cena E aqui embaixo eu coloquei esses check, aqui ó Esses caixas de seleção, né? Acho que é checkbox, né? Que fala, não sei E cada um com o nome de cada um desses equipamentos Então a gente vai ter o da sala, da cozinha, do quarto e da tomada Aqui na parte visual é basicamente isso Já que na programação, quando a gente clicar naquele nosso botão, né? O botão 5 aqui, ele é correspondente ao botão da nossa cena, né? Botão 5 Quando a gente clica nele, ele vai verificar qual caixa de seleção está marcada Então, por exemplo, se só a caixa da seleção 1, que é o da sala ali, estiver marcada Ele só vai executar ele Então seria como se fosse um botão igual o outro Agora, se tiver mais de um, ele vai executar na sequência Então, por exemplo, se eu tiver aqui sala e quarto marcado Quando eu clicar, ele vai executar os dois Então vai acender a luz da sala e do quarto Se eu tiver todos, ele vai ligar todos E assim, a gente cria a nossa cena personalizada A gente não precisa estar isso ali tudo programado no código Tendo limitado, engessado E aqui no aplicativo, a gente cria isso aqui de forma personalizada Você só seleciona o que você quer acionar E vai e clica Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho uma cena Que é... Quando eu falo assim, Alexa, desligar tudo Ela desliga a TV, a luz da sala, a luz da cozinha E a tomada também Então, executa tudo de uma vez só E você pode facilmente criar isso aqui dessa forma Você seleciona o que você quer que aconteça E quando você clicar no botão, ele vai executar E agora, eu vou mostrar para vocês ali na prática funcionando Então, beleza Estou com o aplicativo aqui E aqui eu estou com a SP32 instalada Aqui na placa SP32 automação Cada relevância é correspondente a um cômodo lá que eu mostrei, a um dispositivo Então, quando eu clico aqui, ó Lâmpada sala, acende Lâmpada cozinha Lâmpada quarto E tomada, né? E aqui embaixo, a gente tem a nossa cena personalizada Então, quando eu clico nela, nada acontece Porém, se eu começar a marcar, por exemplo Vou marcar aqui o da sala Só o da sala Para você ver que vai funcionar como se fosse o botão normal Eu clico Funciona ali Agora, por exemplo, eu vou marcar sala E quarto Já acendeu os dois Vamos marcar todos Funcionou todos E assim a gente cria a nossa cena personalizada Sem ter que realmente ficar engessando o nosso código Fazendo no código, né? O que vai limitar e deixar bem engessada a nossa automação Dessa forma, a gente deixa tudo no aplicativo Bem customizável, né? Sem ter que ficar engessando o nosso código Travando Caso a gente queira mudar A gente não consiga, né? Dessa forma é muito mais fácil Deixa muito mais personalizado E para deixar isso também até mais profissional A gente pode, por exemplo, criar timers também Que, ah, eu quero que liga a luz Só depois de 10 segundos de ligar a luz do quarto Por exemplo, né? Aqui na minha casa, essa mesma cena que eu comentei Quando eu falo desligar tudo Ele desliga a TV, a tomada Espera 8 segundos Que é o tempo de eu levantar e subir E desliga todas as luzes Então a gente pode personalizar ainda mais O que deixa cada vez mais profissional A gente pode, por exemplo, renomear o nome do botão ali E colocar o nome que a gente quiser Criar um campo só para definir esse nome A gente pode também colocar o comando de voz, né? Que ao invés da gente só ter que clicar ali no botão A gente dá um comando de voz Como eu falei aqui, que eu utilizo o Alexa A gente pode fazer no nosso aplicativo também Então a gente pode deixar isso muito personalizável E lembrando, né? Caso você queira aprender a criar suas automações residenciais Com o Arduino, com a ASP32 Nos nossos treinamentos Eu vou muito mais a fundo em tudo o que você precisa saber Para criar seus projetos de forma profissional Eu ensino desde a programação do Arduino O desenvolvimento dos aplicativos E as ligações para controlar tudo de uma casa Lâmpadas, TV, ar-condicionado Tudo realmente de uma casa O link do treinamento está na descrição Clica lá, entra para o treinamento Que eu tenho certeza que você vai gostar muito E se você está precisando de componentes para os seus projetos Arduino, ASP32, Relay, enfim Os nossos parceiros da Eletrônica Ômega Dão 10% de desconto Utilizando o nosso cupom ENDIZER10 O link e o cupom também estão na descrição Beleza? Por isso, esse vídeo é só Espero que você tenha gostado Entendido, aprendido Deixe aí nos comentários o que você achou Beleza? Deixe um like aqui Que ajuda demais o YouTube Entender que o nosso conteúdo é relevante Não custa nada para você Ajuda demais a gente aqui De verdade Caso você não esteja inscrito no canal ainda Se inscreva Ativa o sininho também Para ser notificado quando vídeos novos saírem Me segue lá no Instagram Arroba ENDIZER Que lá eu posto muito conteúdo E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Valeu, falou e até mais Música